Diogo Batista, jogador de futebol profissional, atua pelo Coritiba no Campeonato Brasileiro da Série A. É natural de Pedras de Maria da Cruz. Sem jogos nestes dias, pelo Brasileirão, o atleta veio até a sua cidade natal, reencontrar os familiares e ainda trouxe uma camisa do coxa para o prefeito Rodrigo Fernandes. Veja esse vídeo. Eu queria dar esse presente aqui para o prefeito e agradecer a todos que me ajudaram, o prefeito, Tião e todos que ajudaram a eu na minha carreira, mudaram o meu personagem, porque eu era uma pessoa muito estourada, agora graças a Deus sou uma pessoa melhor. E queria interesse para a gente ter. Eu que agradeço pelo presente aí, obrigado por representar a nossa cidade e a altura, por tudo, pela dedicação, você é de uma família humilde, a gente conhece a sua família aqui, o trabalho que você fez, então nós estamos representando a altura. E eu parabéns pela sua carreira, pelo seu jogo lá, que você consiga brilhar e seja muito feliz na sua carreira, e levando o nome do nosso Maria da Cruz, o nome da sua família, que eu acho que é muito importante. Obrigado por tudo você ter feito com a nossa cidade. Boa sorte, garoto, incentivo aí para as crianças que sonham a carreira profissional. Boa sorte, garoto, incentivo aí para as crianças que sonham a carreira profissional. Boa sorte, garoto, incentivo aí para as crianças que sonham a carreira profissional. Obrigado.